Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legends que nem todos meus vídeos. Eu não sei se vocês perceberam que eu tenho uma conta no... Caso você não tinha visto a foto e título do vídeo que eu acho bem difícil. Caso você não tinha visto, nesse vídeo eu vou fingir ser noob e ficar pedindo pet. Se bem que tem bastante gente forte que fica me digando pet. E quem resolver me ajudar vou dar pet bugado. Ok, eu vou usar um código aqui para eu liberar o trad. Que pra quem não sabe para liberar o trad você precisa ter mil de força. Bom, já é em meia noite mas por sorte ainda tem bastante BR jogando. Meu amigo StarCode tá me ajudando a gravar. Ele tá bugando os pet para mim. Então muito obrigado StarCode pela ajuda. Tá gente chega de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, eu vou dar a primeira mendigada aqui. Pronto, agora vamos ver se alguém dá pet. Filha da... Gente, ainda ninguém me respondeu. Eu tô levando vácuo. Mas eu já sei o que eu posso fazer. Pedir mais pets, só que diretamente para as pessoas. Por quê? Eu vou me digar pro Roblox. O nome do cara é Roblox mesmo. Ixi, ele tá com raiva. Pronto, pedi pet aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Não sei porque ele tá bravo. Eu pedi pet pra ele só uma vez. Deve ser porque ele é o... O mais forte do se ver. É gente resumindo. O Roblox falou que não ia dar pet. Bom pior pra ele. Perdeu o pet bugado. Será que ninguém vai querer ajudar? Eu pai de família tendo que alimentar 7 crianças e 4 cachorros. Nossa, quase esqueci dos pombo. E também 3 pombo. Claramente que pet bugado em um jogo no Roblox iria ajudar a tirar a fome das minhas crias. Bom, mas ainda vou pedir mais pet bugado. Gente, gente. Eu tô pedindo pet pra esse cara. Vamos ver se ele dá. Mano, o que que esse cara quis dizer? Gente, se vocês saberem o que ele quis dizer, comente nos comentários. É sério. Ai gente, agora eu faço vídeos a cada 3 dias. E vou tentar postar vídeos 11 horas da manhã. Era só isso mesmo. Gente, gente. Eu vou fingir que eu não sei aceitar o trad. Mano, os cara me chamou de Jorge. Eu tinha esquecido que eu coloquei o nome dessa conta de Jorge Barulhento. Eu coloquei o primeiro nome que veio na cabeça. Eu tô pedindo pet pra esse fujogoro. O cara mandou o trad para mim. É, ele mandou um pet bem bosta. Mas o importante é que ele quis ajudar. E o primeiro ganhador foi esse cara com nome esquisito. O meu amigo Starta com os pet bugado. Vou falar pra ele dá um pet pro cara aqui. Pronto gente. O primeiro ganhador já está com o pet. Veram? O Star deu o pet. Gente, achei esse carinha aqui. Ele parece ser gente boa. Vou pedir pet pra ele. Vamos ver se ele dá algo. Pronto. Mano, mas eu acho que não tem o rebate suficiente para usar o pet. Eh, lascou. Vou falar aqui para o cara que não consigo usar o pet. Ele falou para devolver o pet. Tchau pet até nunca mais. Gente, esse cara é muito burro. Toda hora ele fica mandando pets que eu preciso de rebate para usar. Ele acabou de mandar de novo. Meu Deus. Gente, eu vou usar o poder da edição um momento aqui. Gente, aquele carinha de antes ele me deu pet. Mas eu simplesmente esqueci de colocar ele no vídeo. E eu dei pet bugado para ele. Esse cara acabou de me dar pet. Então, outro vencedor. Gente, esse vai ser o último vencedor. Vamos ver se ele dá algo. Pronto, gente. Agora eu vou revelar para eles que era só um vídeo. Bom, gente. Se esse vídeo bater 500 likes, eu faço parte 2. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.